Uiu, 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 uiu Vai, vai, uiu, 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 uiu GL, gente toca os tratô, multistrada, carenagem Saca dos retrovisor, tatuí e a cavazaki Te fica rindo a areia, maloca na veia Te apresentam até os menino daque Falado não atura, um cloc na gruia da sociedade Meia na canela, cabelinho na régua Tinha a viveira, pra os ordinários, vou fazer ideia Meia na canela, cabelinho na régua Tinha a viveira, pra os ordinários, vou fazer ideia A tasco em toquei na mata E o cemitério tá cheio de trato sem pata Para os carenada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebradas Eu passei, olha os menino, costurei pela contramão Certeza que o traque é o bom, respeito os moleque é bom E do trecho só vai vilão, e o garupa na volta é o som A pistola e tribo no chão, essa vai pra coleção Cultizada, carenada E a UGM no beat, repagando o meu zão Vai lá, tu-tu-tu-tu-tu E a EGM Diretamente, restou De tocar os trato, multistrada, carenagem Saca dos retrovisor, Tatuí e a Cavazac Te viga rindo a areia, maloca na veia Te apresento, é o menino drag Falado, matura, o coque na cuca da sociedade Veia na canela, cabelinho na régua Tinha a vizela, faz ordinária, poucas ideias Veia na canela, cabelinho na régua Tinha a vizela, faz ozor na gente Tinha a vizela, matas que eu entoquei na mata E o cemitério, tá cheio de trato sem planta Balas carenada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebradas Eu passei, rola os menino, costurei pela contramão Certeza que o traque é o bom, respeito os moleque é bom E do trecho, só vai vilão E o garupa, na porta é ação A pistola e o tribo no chão Essa vai pra coleção Tutizada, carenada E a GM no beat, repacando o voo Fala lá, tucutu, tucutu E a E GM Diretamente É está lá, tucutu